O meu mundo eu vou te mostrar Que é real Está contigo baby, é maninho nice Igual a ti baby, não há praz Eu assumo o seu remorso, eu tô bem crazy Louco por amor, é Torreio me cego e surdo pra ver, ouvir o que falam Eu não nego e assumo pro tio um gajo, para Sei que duvidas, pra mim tu nem ligas Contigo baby, tô realizado Eu e tu, nunca tá errado Ninguém nos separa E nada nos para Contigo baby, tô realizado Eu e tu, nunca tá errado Ninguém nos separa E nada nos para Baby, em ti tudo eu vou apostar O meu mundo eu vou te mostrar Que é real É tão fixe estar contigo Te amar e dar carinho Sem minha mãe de ninguém Vou te amar como ninguém Sem minha mãe de ninguém Vou te amar como ninguém Baby, sabes que eu sempre vivo a live Eu, tá contigo Tá contigo, é muito cru Contigo baby, tô realizado Eu e tu, nunca tá errado Eu e tu, nunca tá errado Ninguém me separa E nada nos para Ninguém me separa E nada nos para Pra que eu mentir tudo eu vou apostar O meu mundo eu vou te mostrar Que é real Que é real Baby, em ti tudo eu vou apostar O meu mundo eu vou te mostrar Que é real Real Que é real Real E nada nos para